Olá, seja muito bem-vindo, você que está assistindo o replay dessa live Muito bem-vindo, muito bem-vindo você que está assistindo online também Hoje eu vou falar sobre um tema que às vezes é um empecilho para você começar a tocar em casamento E ganhar dinheiro com a sua arte Que você acha que é uma coisa, que é um problema, mas eu vou te explicar que isso não é um problema E o que é isso? Equipamento PH, posso começar a tocar em casamento mesmo se eu tenho equipamento? Por que? Cara, equipamento é caro, eu vou ter que gastar maior grana, o dólar está quase R$6 O que eu vou fazer, PH? Preciso comprar equipamento, em quanto tempo que eu vou ter retorno disso? E agora, o que eu faço? Eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer, o que eu fiz também E eu vou escrever aqui, para ficar mais fácil A legenda é para o pessoal identificar Preciso comprar equipamento para começar a tocar em casamentos Show de bola, vou fixar aqui E eu vou gravar essa live enquanto eu estou trabalhando Então, às vezes eu não vou olhar para a câmera aqui Porque eu tenho bastante coisa para fazer Tanto na minha empresa, como no projeto do meu negócio online Tanto no meu curso de verdinho para casamento, como no projeto que eu tenho com a minha mãe Então, hoje é domingo, o bagulho está louco Mas eu decidi gravar esse conteúdo para vocês Então galera, essa parece uma coisa que é meio contra-intuitiva Por quê? Porque cara, para você tocar em casamento, você precisa saber tocar Ter uma galera aí e ter equipamento Só que se você vai começar, você não tem dinheiro Por que você ainda não fechou o contrato? Certo? Se você não fechou o contrato Como você vai ter dinheiro para comprar equipamento? Faz sentido? Foi exatamente isso que eu tive Vou contar uma história Quando eu comecei a tocar em casamento A gente fechou nosso primeiro contrato Bem orientado pela Leandro Moreira Por quê? Eu queria cobrar R$200 por mônio Eu aprendi que isso é um erro Porque na minha empresa você tem outro tipo de custo Se eu cobrasse esse valor Eu ia pagar para trabalhar É legal Aí a gente foi E agora? Equipamento Na época, caixa de som O equipamento bom, cara Ia ficar uns R$5.000 Hoje fica mais caro 2021 fica mais caro Aí o que a gente fez? Falei, cara Vamos fechar esse trampo aqui Mas vamos Chamar o João Que é um parceiro nosso que tinha som Ver quanto que ele cobra para alugar as caixas E ele cobrou um valor super na parceria Que não era o valor do mercado Cobrou R$100 A gente fez o casamento Foi dia 3 de novembro de 2015 Renato e Thiago na Estação Baronesa Eu, Gabriel Maron Rafael Gavioli Dois violões e violinha Foi top Maravilha E aí, cara Depois a gente fez o seguinte A gente continuou Em 2016 Continuei fechando o casamento E o que acontece? Tem algumas igrejas que tem som Eu falei Tem algumas que dá para a gente usar o som da igreja Vou dar uma dica para você Você nunca vai falar assim Ah, como eu vou usar o som da igreja Eu vou te dar desconto Não É o mesmo valor Com o som Seu ou o som da igreja Por quê? Se você precisar usar o seu som Ah, mas o som da igreja nunca estraga Mas se estragar Se estragar Você está Enrascado Entendeu? Então É o mesmo valor O que eu falo? Ó Se você precisar de som Já está incluído no pacote Ele falou isso Geralmente os nós nem se preocupam Aqui na minha cidade Nas igrejas A gente está tendo que levar som Então Mas se alguém te perguntar Ah, tem desconto? Não Não tem desconto Porque se precisar Você vai ter Então Aí Em igrejas Já tem som Em alguns casos Você pode utilizar Então é um empecilho amigos E se você precisar alugar Se você saber como cobrar Do jeito que a gente ensina no curso do EMC Você vai colocar o valor do som Você vai ter dinheiro Você vai pagar o aluguel do som Vai pagar o seu cachê E ainda vai ter o lucro da empresa Ou seja Mesmo sem equipamento Você vai começar a ganhar Então no começo eu fiz isso Eu fui indo A gente fechou bastante casamento em igreja Que não precisava de som E quando eu precisava Tinha um parceiro meu Douglas Stringa Que ele alugava quase de graça Ele cobrava só pra dizer Que tava com o problema Ele cobrava 50 contas Depois eu toquei no casamento dele Um preço bem especial Foi massa E E aí deu tudo certo Só que Daí o que que aconteceu? Depois eu comecei a ganhar dinheiro Eu comecei a fechar casamento e tal E aí eu falei Cara, eu vou comprar um equipamento Eu fui lá Comprei minhas caixas anteras Dois anteras Mesinha de 12 canais Microfonação, cabeamento Já tinha som pra eu fazer uma cerimônia Aí eu comecei Fazer casamento com o meu som Claro Ah, se o som é seu Você não vai cobrar o aluguel do som? Claro que você vai cobrar o aluguel do som E se queimar? Quem que vai pagar manutenção? Você cobra E aí Fui fazendo casamento Fui melhorando o som E aí foi Fui crescendo em empresa Ganhando dinheiro e tal E hoje Cinco anos depois Eu já estou em outro processo Hoje Eu quero Cada vez mais Deixar o som com Com meus parceiros Fornecedor Terceiro Porque eu quero ficar na minha Zona de genialidade Igual o meu mentor fala O Paulo Faria Porque se eu tiver que ficar preocupado Em carregar caixa Eu tenho que pensar em fazer a empresa crescer É uma preocupação a menos pra mim Cara, teve um casamento que eu fiz Dia 19 de novembro agora Que eu fui com uma prancheta pro casamento Aluguei lá com o meu parceiro A partir do som o cara levou As partituras estavam tudo certas Os músicos Chegou Sem preocupação Como eu tenho um volume muito grande de casamento Todo final de semana eu estou tocando Se eu tiver Que me preocupar com isso Talvez vai ser um problema pra mim Então eu Dentro da estratégia da minha empresa Ou seja Eu Não é uma recomendação Eu estou fazendo isso agora Porque eu quero me concentrar Em fazer a empresa crescer Então eu quero ter uma equipe mesmo Não quero eu fazendo tudo Ah, eu vou fazer tudo pra ganhar mais dinheiro Não Eu vou ter uma equipe Que o valor que a gente cobra Tá ok Dá pra gente tirar lucro Pra fazer o negócio acontecer Mas E qual que é O jeito errado de fazer Quando você começa a ter um casamento Ah, vou comprar equipamento de som Pra depois Comprar o seu curso Por exemplo Depois eu compro Depois eu entro no seu curso Vou comprar equipamento primeiro Eu falo Legal Se você vai comprar equipamento Você vai deixar ele na garagem Não estou jogando praga É por experiência Porque se você não sabe vender Onde você vai deixar esse equipamento? Vai ficar na sua casa parada Ou você vai tocar em bar Pra ganhar 100 reais Eu não estou falando que é Pecado tocar em bar Você pode tocar É digno Estou falando que você pode ganhar mais Faz sentido? Porque eu levava meus equipamentos Pra tocar em bar Quase 10 pau em equipamento Duas caixas de som Mesa Microfone vintage Violão E ganhar você em conto Ninguém merece isso Você tem que ganhar mais Por isso que eu falo Vamos começar a tocar em evento Que é o mercado que paga mais Mas vamos fazer isso do jeito certo Entendeu? Então O jeito errado É você começar o inverso Você compra equipamento Pra depois fechar casamento Isso está errado Isso está errado Não é assim que funciona É igual Você fazer o seguinte Você falar pra mim Cara Eu só vou pra academia Depois que eu emagrecer Vou emagrecer primeiro Depois eu vou pra academia Como assim cara Você tem que ir pra academia Pra emagrecer Faz sentido? Por que? PH Só vou começar a tocar em casamento Depois que eu comprar equipamento Não cara Você tem que começar a tocar em casamento Pra poder ter dinheiro Pra comprar equipamento Nos seus primeiros Aluga Não significa que você não vai ter lucro Você vai colocar o valor do aluguel No seu orçamento O valor do cachê E o valor da empresa Você vai ganhar o seu cachê Lembra Separar a pessoa física Do que a pessoa jurídica Você não vai misturar tudo O dinheiro da empresa não é seu É da empresa Você ganha o cachê Certo? Então Fechou o casamento Aluga o som Paga o seu cachê Fica o lucro da empresa Você vai fechando o casamento Aprende a vender Investe em conhecimento Aprende a vender Depois você compra o equipamento Foi isso que eu fiz É isso que muitos alunos Do nosso treinamento fazem também Sobre nossa orientação Por que? Se você for esperar Você comprar equipamento Para depois tocar em casamento Bicho Você vai ficar louco O dólar está 6 conto A gente tem a mesma edição aqui Que o Luan Ele comprou na barra O dólar estava Querendo subir Tipo Estava 5 reais Ele pagou 5 e 800 Ou 4 e 800 4 e 800 Uma som de craft Hoje está quase 6 Então foi a primeira vez Que o equipamento valorizou Ele comprou o equipamento A 4 e 800 E hoje já está 6 mil reais Então o dólar está caro Se você for comprar equipamento agora Em plena pandemia Não faça isso Nem eu vou comprar equipamento agora Eu vou esperar Então Qual que é o seu esquema? Fecha casamento Investe em conhecimento Para você aprender Para você aprender a fechar contrato Fecha contrato Coloca o aluguel do som Por que, cara? Presta atenção Qual que é a margem de casamento? Você Fecha o trampo Vai tocar em 2021 Só que você recebe a grana agora E vai tocar só em 2021 Ou seja, você vai ter custo Daqui a alguns meses E se você fechar Por exemplo Você fecha 10 casamentos A 2 mil reais Vai ser 20 mil de faturamento Você vai tirar Vou chutar alto aqui Vai tirar Mil reais vai ser custo E vai sobrar uma grana aí para você Você pode investir também Antes eu fazia assim 30% de entrada E restante 15 dias antes Só que eu ficava todo esse tempo sem receber Em 2021 eu vou fazer assim Qual que é a forma de pagamento na minha banda? Uma entrada E 12 parcelas de tanto Até a data do seu casamento Por exemplo Aqui a gente tem um casal Que parcelou em 20 vezes Porque eles fecharam um contrato De 12 mil reais Deram uma entrada para a gente E 20 parcelas de 525 reais Ou seja, todo mês eu recebo isso Eu guardo o dinheiro do custo do evento Mas aí vem o dinheiro Que eu posso pagar As contas fixas Mas também posso investir O que eu quero dizer com isso? Se você correr para fechar contrato Fechou o contrato Você já coloca o aluguel de som Fechou o contrato Se você sabe como A estratégia que a gente ensina Tem uma chuva de clientes Tem de meta rede a curto Faz eventos também Precisa ter Uma explosão de fechamento de contrato Você fecha esses contratos 10, 20 contratos Nossa, é muita coisa É muita coisa que você não sabe fechar Você sabe, cara Isso daqui é show para você Você consegue Fechou o contrato Recebeu as entradas Bicho, você consegue Dar entrada no equipamento Chega numa loja da sua cidade E aí, cara Dá para a gente parcelar? Parcela com ele Aí você tem o seu equipamento Aí quando chegar daqui Oito meses Na hora de tocar Que você ia alugar Digamos que você coloca lá 300, 400 pontos a mais No orçamento Só para aluguel Nossa, o PH é muito? Se você acha que é muito É porque você ainda não teve contato Com o mercado de casamentos Esse é um valor de mercado Você vai ganhar mais Os valores são mais altos Ou seja Aquele dinheiro que você ia pagar Para o aluguel Já vai para a parcela Do seu equipamento Tá entendendo? Ó, vou repetir Em casamento Você fecha agora Para tocar daqui a seis meses Daqui a um ano Só que você continua Continua recebendo Você recebe já Se você fechar Dez casamentos De dois a três mil reais Que seja Você já recebe Essa grana Você guarda o dinheiro Que você vai gastar No seu custo Que você vai pagar Os músicos Gasolina e tal E a outra parte Você paga os custos fixos Da sua banda Água, luz, energia e tal Mas você pode investir Em equipamento E aí Quando chegar lá O dinheiro que você ia pagar Para uma pessoa Você mesmo compra o aluguel E nem que nos primeiros Você tenha que alugar Só que te dá tempo De você ir fechando Mais contratos Para você comprar equipamento Fez sentido isso? O pessoal que está entrando agora Essa live vai ficar gravada Depois você pode assistir Tem muito conteúdo Para você aplicar Então Por que eu estou fazendo Essa live? Porque muito músico Bom Não está tocando Em casamento Porque ele acha Que precisa ter equipamento Para começar Não Você achar Que precisa ter equipamento Para começar A tocar em casamento É igual Você achar Que precisa Emagrecer Para começar A academia Vão emagrecer Depois Não Você vai começar Na academia Para emagrecer Ou seja Você vai começar A tocar em casamento Para depois Comprar equipamento Porque você Embute o valor No orçamento Ganha essa grana E com essa grana Você compra equipamento Fez sentido Fez sentido isso? Depois vocês colocam Nos comentários Aqui embaixo Para quem está Assistindo no replay O que vocês Acharam disso E manda Manda essa live Para um amigo seu Que está assim Ah eu não vou começar A tocar em casamento Cara Casamento salvou A minha empresa E os meus alunos Durante a pandemia Por que? Ah não pode fazer evento? Tá mas você pode Fechar contrato Fechar contrato Para daqui a dois anos Por exemplo Você fecha o contrato Continua recebendo Já Então Tocar em casamento É o poder E Casamento É uma área Que está muito carente De bons profissionais Uma música séria A galera Que é comprometida Em fazer arte Em levar a música Como um negócio É isso que a gente Ensina aqui Eu compartilho A minha forma De olhar Para o mercado de casamento E como que eu atuo E como que os meus alunos Atuam também Porque a gente trabalha Música Música Como um negócio Não como uma diversão Que a gente cobra 200 por músculo Ganha o cachê E vai torrar tudo em porção Não É um negócio E o que que eu ensino aqui No perfil O que que eu compartilho Ensino você a Ter um negócio Que vai te dar lucro Todos os meses Por muitos anos Para você poder viver Da sua arte Aqui no nosso caso Tocando em eventos E você ganhando E você ganhando Essa grana Tocando em eventos Te dá margem Para você tocar Outros projetos Por que? Por exemplo Agora eu comecei Um projeto com meu pai De gravar vídeo Para o youtube Com as músicas Que a gente gosta Wave Crocovado Essas músicas Meio lá do B Ainda que essas Que eu falei São mais conhecidas A gente toca umas músicas Lá no violão Voz e trompete Por que? Agora O casamento Já me deu um respaldo Inclusive financeiro Para ter equipamento Para gravar meus vídeos De carreira artística Porque as vezes Você quer músico Você precisa ganhar dinheiro De algum jeito Ou você dá aula de instrumentos Você toca em eventos Toca em bar Só que eu acredito Que todo mundo Que é músico A gente tem lá no fundo De um desejo De carreira artística Fazer o seu som Do jeito que você quer E casamento Ele pode patrocinar Esse seu sonho Gravar sua música Gravar seu single Seu EP E com a grana Que você ganha em casamento Você pode conseguir Esse tipo de De caixa Para investir Na sua carreira Também E aí você pode fazer Igual eu estou fazendo agora O que eu estou fazendo agora? Meu projeto Para os próximos 5 anos Vai ter uma empresa De 10 milhões de reais Como? Não vou conseguir fazer isso sozinho Vou precisar de equipe Eu vou ter equipe A galera Trabalhando com a gente Isso vai me dar Mais liberdade Para poder trabalhar Em outras áreas Da minha vida Poder trabalhar Na carreira artística Também Vai me dar liberdade De tempo E financeira Para fazer isso Fez sentido pessoal? O Brunão Então galera A live de hoje Foi isso Eu não quero que vocês Deixem de tocar em casamento Porque não tem equipamento Então quebrem tudo aí Você que está assistindo ao vivo Vai ficar gravada Volta aqui Para você consumir esse conteúdo Que é um conteúdo Power Fechou? E para quem é músico De casamento Sente que o seu momento Está interessado O nosso treinamento O nosso curso Viver de música Para casamento Está com as restrições abertas Você está no Instagram Tem o link Lá no meu perfil Você pode entrar Agora em 2021 Vai ser as últimas turmas No valor que está Porque depois Já vai Vamos ajustar o valor Galera A gente está a milhão Lá no nosso grupo de alunos Nós temos 46 músicos Do país inteiro A gente está ali No networking Um grupo de músicos Que a gente pode conversar A gente fala a mesma linguagem Trocando ideias Está top Então se você estiver interessado E achar que é o seu momento Você precisa ir da gente O link está lá Entre dois Oficial Grande entre dois Já deixamos de tocar Um bom tempo Por foto de equipamento Não Vocês tem que quebrar tudo aí Orquestra e clarim Alguém Quer entrar ao vivo aqui Para me fazer uma pergunta Vou deixar Vou deixar essa Mentoria Grátis aqui Quem quiser tirar dúvida Comigo aqui agora Manda um convite aí Ou joga a pergunta no chat Que eu te chamo Bota um chapéu Meu cabelo está igual O de acordei aqui Então Manda aí Que a gente responde Orquestra e clarim Entrou Conibola Entre dois Victor Cabral Marcelo Se tiver uma dúvida É só falar aí Vou esperar uns minutinhos aí Se pessoal não tiver dúvida A gente já encerra a live Se tiver dúvida A gente responde Vou esperar mais um minuto Maravilha Maravilha Então acho que pessoal Não tem dúvida Então a gente já vai encerrando aqui Pessoal Fechou? Toquem em casamentos Aproveitem Que janeiro é um mês Muito produtivo Para a gente fechar contrato Orquestra e clarim Eu acho que seria bom Usar esse dinheiro Do equipamento Para fazer divulgação Fazer nesse sentido Você pode fazer isso Porque daí você Potencializa ainda mais Esses fechamentos Show de bola Então é isso pessoal Encerrando a live aqui Pode assistir no replay Quem quiser se inscrever No curso do PMC Achar que é o seu momento O link está na via Do Instagram Fechou? Grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau